Fala pessoal, tudo bom? Já ouvi aqui falar mais informações que saiu do novo Lili Absolu Super lançamento da O Boticário para o Dia das Mães Mas antes vou pedir para você que não é inscrito no canal, se inscreva Você que gosta da O Boticário, gosta de saber das promoções, dos lançamentos e das novidades tudo antecipadamente Se inscreva no canal, deixe aquele like para ajudar e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo, beleza? Então vamos falar um pouquinho mais sobre as novas informações que saiu, né? Então vamos começar por onde todo mundo já sabe, né? Que é, ó, Lili Absolu traz o exclusivo Lili de Gracie Cultivado no Jardim do Boticário em Gracie Na verdade, eu já ouvi falar rumores que esse Lili também tem no perfume Gracie da Rinodé Então quer dizer que não é tão exclusivo assim, não é Boticário? Então, ó, Jardim do Boticário em Gracie, na França Cidade reconhecida como berço da perfumaria Uma flor especial que precisa de cultivo, cuidado no cultivo E que apesar de sua extrema delicadeza, revela uma intensidade única em sua fragrância Então como podemos ver aí, como já sabemos na verdade, né? É que o novo Lili Absolu vai ter esse lírio que é cultivado lá em Gracie Mas o que afinal esse lírio tem de tão especial? Bom, ó, além de ser plantada em um jardim exclusivo em Gracie, berço da perfumaria Por que essa flor é tão especial e traduz tão bem o conceito de delicadeza e intensidade? Bom, a Fleur de Lis desapareceu da perfumaria em 1939 Por ser extremamente delicada, sensível ao clima e ao excesso de água O que dificulta o seu cultivo para que ela cresça e floresça Então ela é uma flor totalmente delicada Apesar de ela ser muito delicada no cultivo, a sua fragrância é intensa e envolvente Por isso o Boticário foi até Gracie, na França, que é o berço da perfumaria No mundo para criar um jardim exclusivo e plantar suas próprias flores Ou seja, tem que sair do Brasil, tem que ir lá para fora E tem que aumentar o valor das matérias-primas lá no alto, né? A carne do Boticário não aproveitar a riqueza que nós temos no Brasil Absolut significa absoluto em francês O absoluto de uma flor é o cheiro mais fiel e completo que sentimos no campo Faz menção ao produto puro e refinado que se obtém da flor natural Após um processo de extração por solvente Então essa é a flor usada no Lilia Absolut Um ex-lírio totalmente delicado, sensível, de difícil cultivo Que a Old Boticário está cultivando lá no Jardim da França, né? Mas que tem uma fragrância intensa e envolvente Então esse é o segredo do perfume Quanto à fixação que... Tipo, falaram que ia se chamar Absolut Por caso teria a fixação absoluta da Old Boticário Bom, essa informação não saiu aqui Então, mas eu creio que vai ser fixa muito bem ele sim Porque a Old Boticário vem trabalhando mais nesse processo de fixação Certo? Então, na verdade vai sair então o perfume, né? Vai custar R$ 209,90 Não vai vir promocional É isso mesmo Vai vir um acetinado também que vai custar R$ 89,90 E o creme para as mãos R$ 39,90 São esses três produtos que compõem a linha E mais eu acho que uma frasqueira também E vai ser tudo desses preços Não vai vir promocional nada Grande lançamento para o Dia das Mães da Old Boticário então E esperar para ver se é bom, né? Tem que ser bom, né? Porque para ter um valor desse E ter uma planta cultivada lá na França Tem que ser muito bom, né? O Boticário Bom, esse é o vídeo de hoje Espero que vocês gostem Deixa o like aí se curtir Comente aí o que vocês acham desse novo líder então E é isso Até a próxima então